Olá, amores! Vamos lá dar início a nossa aula de hoje de língua portuguesa, tá bom? Vamos lá continuar falando sobre frases, tá certo? Na página 32, nós temos aqui umas frases, elas estão desorganizadas e a gente vai ter que organizar. Na aula passada, a gente, né, o que nós realizamos? Nós, as palavras estavam juntinhas e a gente separou as palavras com os risquinhos, não foi? Lê uma palavra, faz o risquinho, lê outra palavra, faz o risquinho, aí depois que você montava, tava lá a frase, certo? Com o espaço correto. Agora aqui vai ser diferente, a gente vai trabalhar com a frase de outra forma, a gente vai trabalhar com a frase de forma organizada, ela tá toda embaralhada, tá bom? E você vai ter que organizar. Nessa atividade eu vou fazer assim, eu vou ler pra vocês, tá bom? Vou dar um tempinho, quando a tia já que bota, né, voltar daquele tempo do nosso relógio bonitinho, quando a gente voltar, a gente volta realizando a correção, tá bom? Posso começar? Na página 32, com atividade a questão 5, ainda falando sobre frases, tá bom? Prontinho? Ordene as palavras a seguir, organizar, viu? Formando uma frase com sentido, viu? A frase tem que ter sentido, né? Não adianta a gente botar palavras que não tem sentido, não tem sentimento, não tem coerência, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui, livros, é, dois, brinquedos e um ponto final. Na frase do meio está assim, participou, você, campanha e um ponto de interrogação, então a gente aqui já sabe que é uma pergunta. Na última está assim, gesto, doar, um, é, amor, de, e o ponto de exclamação. Então aqui tem alguém entusiasmado, tem um sentimento, tá certo? Vou dar, li pra vocês as palavras, tá bom? Vou dar pra vocês aquele nosso tempinho no nosso relógio, bonitinho. Quando a gente voltar, eu vou realizar a correção. Prontinho, meus amores. Creio que você tenha feito a primeira frase, mas de acordo com a primeira, depois vocês vão concluindo as outras duas, tá certo? Vamos lá começar. Na primeira está assim, livros, é, dois, brinquedos e o ponto final. Como será que essa frase vai ficar? Temos aqui duas formas de escrever essa frase, tá certo? Você só vai mudar as palavras. Como? Tem assim, ó, dois, você pode escrever, dois livros e brinquedos, ou você pode colocar dois brinquedos e livros e o ponto final. Certo? Na frase do meio está assim, participou, você, campanha, da, e o ponto de interrogação. Você pode escrever assim, ó, você participou da campanha? Tá bom? O ponto, ele sempre fica no final. Você participou da campanha? É uma pergunta. Viu como foi organizada? E na última nós temos assim, gesto doar, um, é, amor, de, e o ponto de exclamação. Doar é um gesto de amor. É outra frase. O que eu vou adiantar para vocês? Nessas palavras que vocês estão observando, vocês já sabem que uma frase começa com letra maiúscula, não é? E termina sempre com sinal. Você pode observar que entre essas palavras, uma delas começa com letra maiúscula, já, dicas, então você já sabe que essa vai ser a primeira palavra, tá bom? Já para você já ter a noção de qual é a primeira letra que você vai, qual é a primeira palavra que você vai colocar, tá certo? E assim você vai, né, a tia Jack mostrou a dica para as outras frases. No caso aqui, dessas frases aqui, nós temos esses três sinais. Por quê? Porque a frase, ela começa com o ponto, com a letra maiúscula e termina com o sinal. Pode ser qualquer sinal. Pode ser o ponto final, aqui tem o ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Tá bom? Vamos lá para a página 33. Na página 33, está assim, as nossas duas frases que eu, vocês, né, a tia Jack solicitou que vocês lessem na aula passada. E agora eu vou ler para vocês. Número 1. Releia novamente essas informações presentes no cartaz. Eita cartaz abençoado, que a gente está trabalhando muito bem com ele, viu? Vamos lá. Atividades maravilhosas essas. Faça uma criança ainda mais feliz, que é a primeira frase. E na segunda tem assim, dois brinquedos. Separe as sílabas que você leu e pinte os quadrinhos correspondentes ao número de sílabas. Aqui a gente vai trabalhar com aquele conjunto, né? Palavra, separou e quantas sílabas, certo? Poderia também ser separou, quantas letras, mas aqui vem pedindo as sílabas e está ótimo. Você vai escolher o lápis de cor, da cor que você quiser, tá bom? Depois, você com terminar a aula, você pega aquele tempinho e você pinta a quantidade de sílabas que você separou, tá bom? De cada palavra, ó. Tá bom? Vamos lá. Nós temos aí. Faça. Observe como é que separa faça. Viu? Depois, uma, tijac, aqui é uma palavra só e não se separa, se separa assim, tá bom? Uma. Depois, criança. Criança. Três sílabas. Ainda. Tijac, ainda. A. I. 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 Viu como é que separa ainda? Depois, nós temos mais, 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 não se separa, viu gente? Depois, nós temos aqui, feliz, feliz, doi, separa assim, dois se separa, dó, é, viu? E brinquedos, 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 prontinho? Conseguir identificar como é a separação correta das sílabas, das palavras, aí depois, no finalzinho da aula, você pinta a quantidade de quadrinhos correspondente às sílabas. Faça, você vai pintar quantos quadrados aí de sílabas? Dois. Uma. Uma. Dois também. E assim, de acordo com a quantidade de sílabas de cada palavra, tá bom? Vamos lá. Certinho. Na página 34, está assim. Algumas vezes, quando se troca a primeira sílaba de uma palavra, forma-se outra. Eu já havia trabalhado com isso, vocês se lembram? Reescreva as palavras substituindo a imagem pela sílaba correspondente. Aqui já vai ser diferente. Aqui nós temos uma imagem para uma sílaba. Aí você vai fazer o quê? Você vai preencher a palavra de acordo com a imagem. Aqui nós temos a imagem, essa primeira imagem aqui, com essa florzinha, né? Temos duas folhas. Nós temos duas folhas. Itacó. Aí temos bico, ó. Tá vendo aqui o espaço? E o ar. Co-ar. Viu? Você vai escrever o co mais ar. Juntando, tá certo? Vai ficar co-ar. Vou falar para vocês quais são as sílabas que estão disponíveis em cada imagem. Nós temos essas primeiras... Ah, esse primeiro quadrinho aqui, ó. Onde tem aqui duas folhinhas. Nós temos co. No segundo, nós temos uma flor, que é um lírio. É o só. Depois nós temos o peão. É vó. Depois nós temos também uma florzinha, né? Creio que seja uma florzinha para as folhas. É cá. Depois nós temos essa flor muito bonitinha também. Nós temos rá. E nós temos um pássaro, que é tá. Você vai olhar, tá certo? A imagem. E vai escrever a sílaba correspondente à imagem. Depois somou a outra sílaba e vai formar palavrinha. Você vai formar coar, soar e voar. No outro lado, você vai formar caça, raça e taça. Certo? Coar, soar e voar. E caça, raça e taça. Nas aulas passadas, que a gente trabalhou com a questão da troca de sílabas, não foi? A gente só trocava a primeira sílaba. Era taça. E a gente colocava caça. Observou aqui, a Tijá que trocou só a primeira letra, não foi? Pois é, aqui não é a letra, aqui é a sílaba toda, certo? Três. Agora escreva as palavras substituindo a imagem pela sílaba final. Aqui já vai ser ao contrário. Lá na primeira, aqui na atividade dois, você trocava a primeira sílaba. E agora, aqui na atividade três, você vai trocar a última sílaba. Tá certo? Vamos lá. Nós temos aqui, uma florzinha, nós temos a letra E, essa florzinha roxinha, nós temos a letra E. Nós temos na borboleta, nós temos a Cé, nós temos os coqueiros, o Lé e nas montanhas, Brá. Não é Brá, é Brá. É Brá, tá bom? Isso, Brá. Nós temos aqui, nós temos uma florzinha, e nas florzinhas nós temos a letra E, então vai ficar Doi. Depois nós temos Do e uma borboleta, então vai ficar Doce, porque na borboleta nós temos o Cé, viu? Nós temos aqui o coqueiro, vai ficar a Dó. Como? Do, Lé e aqui, no Dó nós temos as montanhas, e na montanha é Brá. Então vai ficar Dobrar. Prontinho o primeiro ano. Muito bem, meus amores. Essa foi a atividade de hoje, tá certo? Que a gente fez da página 32 até a página 34. Muito boa, por sinal. Aí agora você vai poder, né, estar dando aquela pintura na quantidade de sílabas, ou separando também já as sílabas, as palavras, né? E organizando as frases do jeito correto, tá bom, meus pequenos? Essa foi a aula de linguagem de hoje, tá bom? Tchau!